Como tem se desenhado a economia brasileira para este ano de 2022? De que maneira a Covid-19 ainda impacta os hábitos de consumo e a nossa indústria? E como que isso se aplica ao universo do alumínio? Para falar sobre esses assuntos, a CBA realizou o evento online Parcerias Valiosas 2021, direcionada aos nossos clientes do negócio primários. Com a apresentação da nossa diretoria e de parceiros, mostramos o panorama do futuro para a nossa companhia. Eu sou a Lugiane Lara, consultora de comunicação da CBA, e nesse episódio do Conecta vou trazer algumas das informações mais valiosas debatidas por lá. Vem comigo saber o que esperar desse 2022. Conecta CBA. CBA. Histórias de inovação e sustentabilidade na Companhia Brasileira de Aluminos. CBA. Estamos vivendo um momento de retomada. A vacinação contra a Covid-19 trouxe melhores perspectivas para todos e todas. E as economias mundiais trabalharam com uma série de incentivos para manter os negócios girando. Porém, agora vivemos um período em que é necessário encontrar um equilíbrio para essas ações. E quem explica esse tema para nós é o consultor em economia Celso Toledo. Pensando no mundo, o que possibilitou que a economia mundial saísse tão rapidamente da crise foi uma adoção maciça de estímulos adotadas pelo mundo inteiro. E, como a gente sabe, o efeito colateral dessa adoção maciça de estímulos são desequilíbrios nas cadeias que nós estamos vendo e é chegado o momento de começar a pisar no freio. Então, imagina a situação de quem tem que tomar as decisões. É uma situação de um equilíbrio muito difícil. Porque se você pisa no freio forte demais, você ameaça a recuperação que ainda tem algumas fragilidades em alguns setores. Agora, se você é muito tolerante com relação à inflação, você talvez se ponha na situação de ter que pisar mais forte no freio lá na frente. Um dos índices que precisamos acompanhar para toda a estratégia econômica é o valor cambial. A gente sabe como as principais moedas estrangeiras passaram por aumentos significativos por conta da pandemia. O Celso comenta sobre as perspectivas para o dólar e para o real, fazendo referência ao nosso cenário de inflação e ressaca industrial. Uma questão fundamental é como o dólar vai se comportar com relação à maior parte das moedas. Num cenário de normalização, seria razoável a gente imaginar que o dólar, que hoje está relativamente forte, convergisse para uma situação de mais normalidade. Mas, como eu falei, a existência desses riscos e desses perigos tem mantido o dólar relativamente forte e isso tende a continuar por um certo tempo. E não é só na saúde e no valor da taxa cambial que a pandemia provocou efeitos. As mudanças que tivemos de adotar com o distanciamento social trouxeram reflexos expressivos no comportamento de consumo. Ouça sua observação feita pelo também consultor Douglas Uemura. Como vocês bem sabem, a pandemia mudou a maneira como as pessoas se relacionam com relação ao seu local de trabalho, mudando do escritório para casa, mudou a maneira como as pessoas se relacionam com seus meios de transporte, ficando mais em casa, se deslocando menos, mas também quando é necessário se deslocar, preferindo o transporte privado em relação ao transporte público. E mudou também a cesta de consumo do consumidor, trocando principalmente de serviços para bens. E todas essas coisas estão bastante relacionadas. Você vê, por exemplo, como a demanda de bens, de maneira geral, no ano passado, acabou sendo tão forte, de eletrônicos em particular, que isso acabou ocasionando uma crise de abastecimento de semicondutores, que, por sua vez, afetou o setor automotivo. Então, o nosso desafio é esse, nosso desafio é monitorar essas mudanças de comportamento do consumidor e verificar como que elas evoluem ao longo do tempo e que velocidade elas vão voltar para o normal, ou para o pré-Covid, se é que um dia elas vão voltar. Agora, pensando no alumínio, é fácil notar como a nossa indústria se relaciona com muitas dessas mudanças no consumo e na economia. Afinal, por ser um material versátil e econômico, ele está presente em diversos segmentos, como automotivo, o segmento de embalagens, construção civil, bens de consumo, energia e até aeroespacial. O CFO da CBA, Luciano Alves, mostrou como a demanda pelo alumínio tem impactado os custos, a disponibilidade e o preço do material. Pensando em custos, a gente tem visto uma inflação de custos em toda a cadeia, em toda a indústria do alumínio. Tem alguns custos que, por exemplo, energia elétrica, alumina e carvão, que impactam muito a indústria do alumínio do mundo, que impactam menos a CBA, porque a CBA produz bauxita, produz alumina e gera a sua própria energia elétrica, ou boa parte da sua própria energia elétrica. Mas essa inflação desses insumos, especificamente, impactou demais a indústria. Falando em preços, consequência disso, você tem uma inflação de custos, de um lado, e do outro lado você tem um mercado mais balanceado, e mesmo em déficit, porque você tem a China reduzindo capacidade produtiva. E uma demanda que, apesar de não ser tão forte quanto era no passado, mundialmente, o que você tem reduzido de oferta no mercado em volume superior ao que tem sido colocado de demanda, tem um momento favorável de preço. Então, os preços do alumínio estão nesses patamares que a gente vê aqui, no momento atual, muito por essa dinâmica de um mercado em déficit, e também uma inflação de custos que suporta esses patamares de preço. Então, o custo médio do produtor marginal de alumínio hoje no mundo está nesse patamar próximo do que hoje a gente vê o preço do alumínio. E aí, muita gente se pergunta se a gente está num próximo superciclo de commodities, como tivemos no passado, especificamente para o alumínio. Pergunta difícil de responder, a gente não tem uma bola de cristal, mas olhando para a década de 2000, tivemos um superciclo lá atrás, onde o preço do alumínio chegou a subir acima de 3 mil dólares a tonelada, na mesma moeda de hoje. Só que aquele ciclo, ele foi muito determinado pela demanda, ou seja, era a China demandando mais alumínio do que tinha sido de oferta no mundo, e isso trouxe o preço para aqueles patamares. Nesse momento, se tivermos um novo ciclo, a partir de agora, ele vai ser um novo ciclo diferente. Vai ser um ciclo muito mais influenciado por uma restrição de oferta, ou seja, menos oferta do que a demanda, e isso potencialmente poderia puxar o preço do alumínio para patamares maiores. Falando brevemente agora sobre o futuro do alumínio, você já deve saber como a pauta de ESD tem destaque na CBA. O mercado está de olho em soluções mais sustentáveis, especialmente na matriz energética e no transporte. O CFO Luciano Alves também comentou qual é a previsão da CBA para esses segmentos. Tem um potencial aumento de mais de 18 milhões de toneladas de alumínio, de demanda de alumínio, só pela aplicação em energia solar ou veículos elétricos. Aqui na CBA, estamos trabalhando muito próximo aos nossos clientes, para que a economia brasileira seja cada vez mais fortalecida. Essas foram apenas algumas perspectivas levantadas durante o nosso evento. Você pode assistir a apresentação completa no YouTube da CBA. Basta procurar o vídeo Evento Parcerias Valiosas 2021 no canal Companhia Brasileira de Alumínio. Lá, ainda falamos sobre nossa estratégia de ESD, novidades da indústria 4.0 e contamos um pouco sobre a nossa jornada até a abertura de capital. Vale muito a pena conferir. Obrigada por me acompanhar em mais um Conecta CBA e até o próximo episódio. Conecta CBA. CBA.